Pessoal, a gente tá dando comida agora pros cachorros, eu já dei, trouxe o Marlo aí pra cá, ele tava comendo ali, e o Marlo comeu lá dentro. Se eles comerem perto, eles brigam. E agora o Mel tá dando o restinho das comidas pra ele, fica falando assim, tá doutor, tá doutor, a gente vai buscar o Gu, né? Ó como tá o tempo, vou mostrar pra vocês a ração que a gente usa pra eles. É um pouquinho caro, mas acho que é o único que dá certo. A Gold Premium, carne e arroz, cães adultos. Não, Mel, chega, ponha não, ponha aqui pra eles, pra pegar mais amanhã, tá bom? Vamos buscar o Gu agora. Oi, pessoal, tudo bem? Eu espero que sim, eu nem ia gravar pra vocês, mas eu resolvi começar a gravar aqui, eu tô fazendo almoço. Provavelmente esse vídeo vai hoje mesmo pro canal. Eu vou fazer um arroz, aqui tem maçã, pedacinho de maçã, pimentão e alho. Aqui vai ser o tempero do nosso arroz. Sim, tem maçã, gente. Eu gosto. Geralmente quando o Leandro faz umas coisas, ele põe em banana no meio, mas coisa fica legal. E aqui tem PVT, né? E agora eu vou, aqui ó, eu pico a maçã. Aqui não tá bem fininha ainda, mas eu pico ela bem fininha. E o PVT que eu tô usando é esse daqui, olha. O fininho. Aí, tem esse maracujá aqui, vou tentar fazer um suco de maracujá. Ah, a Mel tá comendo maçã, ó. Já vou te dar mais, ela tá pedindo mais. Deixa eu só colocar o arroz ali rapidinho. Agora eu vou deixar o nosso arroz. É, ferver. Nossa, nossa, PVT também. Enquanto essa Mel tá comendo a maçãzinha dela ali, né? Já gostou? Olha, já comeu quase tudo. Muito bom, né? Agora eu vou colocar o sal aqui, né? Porque eu esqueço de pôr sal. Olha, pessoal, a Mel comeu praticamente... É, comeu uma maçã inteira, ó. Ela pediu mais já a terceira vez, olha. Ok. Olha, ela tá comendo tudo. Eu falo que eu só faço filho bom de boca, que come um monte. Acabou. Acabou. Acabou, obrigado, mamãe. Bom apetite. Aí eu tô aqui, ó, terminando de picar com a maçã pra ficar bem fininha. Então, pessoal, coloquei feijão pra cozinhar. Eu nem mostrei pra vocês, mas eu coloquei pra cozinhar com páprica e o tempero que vocês já sabem, ó. Edu Guedes. E agora eu vou desligar esse aqui pra eu já temperar. É, como que é? Esmagar ela pra tirar a água e já temperar. Tá vendo? O meu suco preferido da vida. É suco de maracujá. Ficar aqui fica escuro porque fica de frente pra janela. Tem que virar pra cá. Já vou lavar essa louça. Não tem muita coisa não porque eu já tô montando tudo organizado. Só tem a loucinha do almoço mesmo agora. Aí eu vou lavar. O arroz já tá quase pronto. Tá terminando de secar o fundo. Feijão ainda não pegou pressão. E a nossa carne também já tá pronta. Eu coloquei o suco aqui na geladeira que eu gosto de suco bem geladinho. Tô aqui, ó, picando o temperinho do nosso feijão. Três alhos bem grandes. Cebolinha. O arroz já está pronto. Acabou de pegar pressão, faz uns cinco minutos. E a Mel tá aqui, ó. Vou mostrar a Mel pra você. Falha oi, Mel. Falha oi. Oi. Tomei, tomei. Tomei, tomei. 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 Eita, a boca dele. Eu acho que o segredo de tudo é a gente fazer a comida e manter isso aqui, ó. Tirando que o Leandro acabou de pegar um danone, deixou ele em cima, né? Que faz parte aqui também. A gente vai jogando no lixo as coisas, né? Jogar no lixo pra não acumular isso que eu tô fazendo. Vou pôr no lixo já. E é isso. Pra esperar o feijão ficar pronto agora, pra depois eu ter enterado. Tomei. 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 Você vai papar tudo, Mel? Vai sim. O Gu vai papar também. Tá bom? Vou papar pro Gu. Por que nojo? Ah, é a beterraba? Você não gosta de saladinha de beterraba? Por que é canojo? Tá gostoso. Hã? Por que é canojo? Você jogou a sua roupa lá no céu. Olha onde você jogou a sua roupa. Por que você jogou a roupa lá? Ih, fala pra mim. Por que? Por que é que você jogou? Tá gostoso, Gu? A minha ela não gostou, não. Tá uma delícia, mas eu vou comer. Ela não gosta de beterraba cru em salada. Eca, chata. Eca. Come tudo, Gu. Eu juro. Eu tomaria 10 litros disso aqui. É o meu choco preferido da vida. Da vida. Nossa. Amo, amo, amo. Senta, bonitinho. Doutorjo? Ê, doutorjo? Ai, põe a mão na boca. Eu sou muito educada. Põe a mão na boca, Patrícia. Vai, senta. Minha vovó vai dar mais. Senta. Minha vovó vai dar mais. Ah, senta, senta na cadeira, bonitinha. O que? Para de fazer. Não, não. Eu vou. Vai durar tudo no meu tempo. Eu vou. Não, vovó, senta aí. Dá licença. O que? Minha vovó, papai, tá vendo? Não. Por que? Por que, Sabinha? Você é louco? Ai, eu tô vendo. Aí, tá vendo? Vai com mamadinha só. Tá vendo? Eu vou comer. Tá, não. Agora, filha, não vai ser comigo. Não, nem geré. Toma. Olha esse... Vai. Milícia, a vovó vai embora. Se eu não comer aqui, a vovó vai embora. Tá ardendo mais. Eu passei aqui. Tá, eu sei que não, que tá ardendo mais. Mas tem uma vez que desinfeta, né? Tá ardendo? Você joga água? Deixa eu ver. Mas é suja. Água do Rio de Janeiro é suja. Todo mundo diz que é suja. Eu jogava de ferveiro aqui. Você tem que cortar o cabelo? Tem que jogar água filtrada. Ô, Lilisa, vem cá, vem. Lilisa! O que você tem que jogar com a cabeça? O que? Olha, eu não esqueça. O negócio tem que tomar. Pega a cabeça. Eu me comer. Senta na cadeirinha. Senta. Não, isso aqui tá bem, que tava aberto. Tava pra ver qual é o seu cérebro. Agora isso aí tá tudo fechado. Avião, avião de seguro. Você ri de fogão. Mas é setenta. Ó, aqui, ó. Bactericida. Ai, meu Deus. O cérebro é normal, né? É baratinho. Depois eu vou pedir um. Ai, meu Deus. É setenta. Mas, Eduardo. Eu vou passar em volta. O rapaz viu quando eu peguei isso aí. Ele só falou em ser gel. Tô passando só em volta. Não tô nem passando. Olá, pessoas. Tá, tá sendo muito difícil a minha recuperação. Tá filmando. Não tá filmando. Por que você não tá filmando? Ai, 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 ai. Tá sendo muito difícil a minha recuperação. Ai, ai, ai. Mas, mano. Eu nunca mais vou querer capotar, cara. Nunca mais. Ai, olha. É doido. Para. Não. Eu. Pai. Chegou, pai. Chegou? Tô nem fome, pelo menos. Chegou, pai. Chegou, pai. Tá sendo quem? O. Não, não. Tá na sujeira do poço. Tá quando ele vir de novo. Ai, meu Deus. Tome, tomei. Ai, meu Deus. Ai, 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 ai. Tomei, tomei. Tomei, tomei. Tomei, tomei. Tomei, tomei. E aqui? Tem que quase não tá dando nem valor aqui, né? Mas aqui já tá praticamente que tá recuperado. Aqui, Lili. Não, não, não. Lissar. Aqui, vovó tá dando aqui. Tomei, tomei. 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 Tu vai fazer o quê? Pra não capotar com a cabeça? Abaixa a cabeça, não. Não correr, olhar pra prestar atenção nas curvas. Eu não lembro. Mais do que ele entende. Agora nunca mais viajo com você. Se quiser ir pra assembleia, vai de ônibus. Tá bom? Ai. Tomei. Quê? Capotar é muito ruim. Olha só como é que a gente fica depois que capota. Já tá bom, já. Tá fazendo graça. A compensação do que tava, tava horrível. Tomei ainda, tá doendo ainda. Agora tá cicatrizando. Eu passei álcool. Tomei álcool, cara. Eu passei álcool. Tomei de manhã, vou comer lingau. Pessoal, então esse foi o vídeo. Olha, em tempo realzaço. Comecei a gravar de manhã. Agora é 4h53. Tô indo buscar o Gustavo. E eu vou finalizar por aqui. Um super beijo pra vocês. Sei que foi bem simples. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e tchau. Tchau.